Vamos de Momento Pig, companheiros. E aí, qual que é o Momento Pig de hoje, Uriel? Como derrotar Putin na Ucrânia e salvar o planeta ao mesmo tempo? O Batman. Esse é o artigo de Thomas Friedman, que foi colocado no Estadão, mas ele é um dos principais colunistas do New York Times, que é o patrão do Estadão, que a gente bem sabe. E, assim, a gente não precisa entrar em detalhes do que ele fala aqui, mas é até engraçado, companheiros. Eu não consigo conter as minhas risadas. Mas não precisa, pode rir, cara. Fica à vontade. A proposta dele é que o problema do Putin não é só a guerra na Ucrânia. É horrível a guerra na Ucrânia, as coisas horríveis que o Putin está fazendo. Mas o problema do Putin, da irreverência da Arábia Saudita e de outros países atrasados, é porque eles controlam as matérias-primas, no caso, o petróleo, o gás, os combustíveis. Então, os Estados Unidos, o imperialismo, de acordo com ele, precisa pensar de uma maneira mais sustentável, ou seja, você usar carros elétricos, você evitar de usar os gases, os combustíveis e tudo mais, para você acabar com o Putin, acabar com os países atrasados, não precisar mais depender dos países atrasados. E aí você poder, além disso, salvar o planeta. Essa é maravilhosa. Essa foi... Ó, como vocês vão... Vai faltar gás, então não use mais gás. Vamos todo mundo voltar a andar de a pé, né? Que nem o pessoal fala. Ai, meu, é um negócio muito... Mas eles querem pôr isso aí para a Europa, né? Que depende da Rússia. Não, e assim, primeiro, isso não vai funcionar. Não, isso não tem nada a ver. O imperialismo, não está nem aí para os meios mais sustentáveis e tudo mais. Eles dependem das matérias-primas dos países atrasados. E o mais importante é que esse negócio de ecologia, colocado dessa forma, como eles colocam sempre, né? É uma demagogia e é uma política do imperialismo. Então, não tem... Isso aí mostra isso. Isso é uma prova. Nossa, ecologia para derrotar o Putin. Meu, que coisa besta.